É impossível, mas Deus pode fazer Deus pode mudar minha vida Quando eu oro, Deus responde na hora Me dá a vitória Ele é capaz, é impossível, mas Deus pode fazer Deus pode mudar minha vida Quando eu oro, Deus responde na hora Me dá a vitória Com as palmas, vai! Deus tem resposta Deus tem resposta Deus tem resposta pra mim Oh, 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 oh Deus tem resposta Deus tem resposta Deus tem resposta Joga pra cima Deus tem resposta Canto crente Que hora? Busca, enxoa luta e quer Deus tem resposta Canto crente Que hora? E crer na vitória, mesmo sem ver Vai! Será? Vem praguinha Impossível, mas Deus pode fazer Deus pode rodar minha vida Quando eu oro, Deus responde na hora Me dá vitória Ele é capaz Impossível, mas Deus pode fazer Deus pode rodar minha vida Quando eu oro, Deus responde na hora Me dá vitória Joga pra cima na palma da mão e vem comigo Deus tem resposta Deus tem resposta Deus tem resposta pra mim Pra mim, pra você, Deus tem resposta Deus tem resposta Deus tem resposta Deus tem resposta Joga na mão aí, vai! Deus tem resposta Está pro crente que ora Busca e chora E luta e quer Deus tem resposta Está pro crente que ora E crer na vitória, mesmo sem ver Na palma da mão aí, vai! Atenção, Rio de Janeiro Todo mundo com a mãozinha pra si Faz barulho pra Jesus Joga na palma da mão, joga na palma da mão e vai! Todo mundo com a mãozinha pra si Todo mundo com a mãozinha pra mim Pô, Deus tem resposta E aí, vai! Todo mundo com a mãozinha pra mim E vai! Deus tem resposta pro crente que ora E crer na vitória mesmo sem ver